Que história é essa de fogo louco? Como é que isso acontece? Se você está a fim de responder a essas e outras perguntas e ainda aprendeu um experimento mega fácil, se joga e vem comigo para o vídeo de hoje. Olá, meu Brasil! Voltamos, hein? E para começar aqui essa temporada nova, nós vamos fazer uma experiência de química que é uma mãozinha com açúcar e uma ótima ideia para fazer na feira de ciências da escola. Então, sem muita enrolação, bora para o jogo. Nós vamos precisar aqui de uma vela, uma colher, um acendedor e é lógico que pode ser só o isqueiro, né? Ninguém é obrigado a ter um acendedor em casa. E uma telinha que, na verdade, eu vou usar aquele ralinho de pia que é para simplificar ainda mais a nossa vida. Mas se você tiver aquelas telinhas que colocam na janela, muitas pessoas colocam isso na janela para evitar a entrada de mosquitos, penilongos, essas coisas para dentro de casa. Tá, jóia! Ai, vaga, mas eu não tenho nenhum nem outro. Simples, você encontra essa telinha aqui em casas de materiais de construção, depósitos e também até em supermercado. Você acha esses ralinhos aqui? Uma mãozinha com açúcar, beleza? Mas antes da gente falar em si e de ir aqui para a prática, eu preciso te explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse processo de queima da vela. A vela em si, ela é feita da parafina, que é um hidrocarboneto pesado que é originado do petróleo. Então, quando a gente acende essa chama, essa parafina que está aqui perto da chama, ela começa a queimar e ela fica presa como numa espécie de bolsão, bem pertinho ali do pavio. O pavio, ele é feito de algodão. Então, enquanto essa cera, essa parafina líquida está ali bem pertinho do pavio, ela vai subindo por esse pavio, por esse filamento de algodão, através da capilaridade. E a gente já falou aqui sobre esse processo de capilaridade num outro vídeo, com uma outra experiência utilizando fósforo. Esse fósforo mesmo que a gente acende em casa. E ó, também bem facinho, tá? Então, se você ficou curioso, é só clicar aqui nesse link aqui no card. Fechou? Mas, volta pra cá. Então, com o calor da chama, essa parafina que está subindo pelo pavio, ela entra pro seu estado de vapor. Parte dela vai pra uma combustão e a outra parte não. Essa combustão, essa cor amarela que a chama tem, é exatamente por causa da presença de carbono. É ele que é a principal fonte de luz aqui da chama. E esse carbono aqui, gerado nesse processo, ele acaba entrando em contato com o oxigênio aqui presente no ar. E é por isso que a gente tem a finalização do processo de combustão, produzindo o gás carbônico e a água. Ah, mas tem um detalhezinho. Quando a gente tem uma queima muito acelerada dessa parafina, a gente acaba tendo uma produção muito maior de carbono. E aí a gente consegue ver esse carbono saindo na forma de fuligênio. Vocês já tiveram esse contato, essa oportunidade de ver? Às vezes, algumas chamas começam a soltar umas coisas pretas, assim. Bem aqui em cima, é porque a gente tem uma quantidade maior de carbono sendo gerada ali. Aqui a gente não tem, ela tá bonitinha. Mas, se esse processo de queima dessa parafina tivesse mais acentuado, a gente ia conseguir ver fácil, fácil. Ai, Flávia, minha filha chega de conversa. Vamos pra prática? Vamos, meu filho depressão, ansioso. Vem comigo. Então, a primeira coisa que eu preciso de comprovar aqui é que essa parafina, ela vai pra um estado gasoso. E é aí que entra a colher. Eu vou passar aqui essa colher bem próxima ao pavio pra gente conseguir identificar isso melhor. Aqui a gente pode ver que a colher sai com esse risco branco. Isso, na verdade, é a parafina. Como ela já estava, ela passa por um processo de resfriamento e solidificação que é muito rápido. Então, quando a gente passa essa colher muito próxima à chama, essa parafina gasosa, ela entra em contato com a temperatura mais gelada da colher e, em seguida, volta pro seu estado sólido. Tanto que, se a gente riscar aqui, dá pra ver que é a própria parafina. A segunda comprovação que eu preciso fazer é a presença de carbono nesse processo. Como eu te falei, a gente consegue ver através da produção de fuligem. Aqui não dá pra ver, não. Mas se a gente passar essa colher aqui mais no alto da chama, a gente consegue ver a presença da fuligem. Essa parte mais preta formada aqui. Ah, minha filha, mas cadê o fogo louco? Gente, vocês estão muito seiosos, viu? Pra isso é que entra a telinha. A gente vai pegar e vai aproximar essa telinha o mais pertinho possível da chama. Pode interromper mesmo e descer. Quando eu começo a chegar na metade desse processo, voilá! Parece que, em volta do pavio, a gente só consegue ver. É como se tivesse um espaço louco mesmo. E você deve estar se perguntando aí, por que é que isso acontece? Você lembra que eu te contei que a parafina, essa parafina líquida sobe pelo pavio e quando ela entra em contato com o calor da chama, ela vai para o estado de vapor? Aqui a gente está vendo nada mais, nada menos que o vapor da parafina sendo formado. E só então, depois que esse vapor entra em contato com o oxigênio aqui do ar, é que a gente consegue ver essa chama acontecer. Por isso que a chama só acontece aqui na borda. Mas dá para a gente ver essa parafina no estado gasoso de um outro jeito. Para isso é só pegar essa telinha e ir aproximando novamente da chama. Consegue perceber um fio de gás subindo aqui? E isso é nada mais, nada menos do que a parafina gasosa, ó, indo embora. E para te provar que eu não estou falando mentira, se a gente acender o isqueiro aqui em cima, a gente consegue novamente fazer a chama acontecer. Bom, eu acho que o que já deu para você perceber é que para a gente manter o funcionamento de uma vela, a gente precisa de três coisas. Um combustível, que aqui no caso a gente está usando a parafina no estado de vapor. Um comburente, que a gente está usando aqui o oxigênio do ambiente. E também para dar o start, uma ignição que nós estamos usando a chama do isqueiro. Legal demais, né? Você deve estar aí se perguntando, mas por que quando a gente aproxima a telinha da chama, a chama meio que dá uma interrompida? Isso só acontece porque o metal é um ótimo condutor de calor. Então quando a gente chega essa tela perto da chama, esse metal meio que rouba a energia dessa chama e impede que ela continue queimando. Ela meio que rouba a energia necessária para que a combustão continue acontecendo. E acredite, essa telinha já salvou muitas e muitas vidas. Isso porque no início da época de exploração do carvão nas minas, os mineiros desciam para essas cavernas com velas, tentando iluminar o ambiente. O problema é que nessas cavernas nós temos uma alta quantidade de gás inflamável para ser mais específico o gás metano. Então quando a chama da vela entrava em contato com esse gás inflamável, BUM! A explosão acontecia. Então para tentar resolver esse problema, um cientista conhecido como Hanfield Davey inventou a famosíssima lanterna Davey. E basicamente o que ele fez foi colocar uma tela em volta da chama para impedir com que essa energia ultrapasse essa parte metálica e evitar que a combustão com os gás inflamáveis de dentro da caverna acontecesse. E o mais legal é que você pode ver uma versão mais atualizada da lanterna Davey atualmente na chama olímpica. Show, né? É isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou não esquece de curtir aqui para dar aquela força no canal e se você também puder ajudar financeiramente com qualquer valor, seja no Pixel, seja no Valeu Demais, a gente agradece muito, viu? Então eu te vejo na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!